Vem um pouco mais perto de mim Vem, que eu quero estar juntinho a ti Pouco faz que eu não sabia nada de você Em tal amor que nasce aqui vai só crescer Vem, pois eu preciso te amar Vem, pois eu quero te ensinar E aqui dentro de mim, meu coração Vem, que eu preciso te amar Amor eterno Mais que amor Pouco faz que eu não sabia Nada de você Em tal amor que nasce aqui vai só crescer Vem, pois eu preciso te amar Vem, pois eu quero te ensinar Que aqui dentro de mim, meu coração falou Que existe em nós Amor eterno Mais que amor Vem, um pouco mais perto de mim Vem, pois eu quero estar juntinho a ti Vem, pois eu quero estar juntinho a ti Vem, pois eu quero estar juntinho a ti Vem, pois eu preciso te amar Vem, pois eu preciso te amar Vem, pois eu preciso te amar Vem, oxe eu quero te ensinar E aqui, dentro de mim, meu coração E existe em nós amor eterno mais que amor Vem, um pouco mais perto de mim Vem